A família de Deolane Bezerra usa imagens de piões de A Fazenda como tiro ao alvo. Galera, o elenco desse A Fazenda 14 tá mesmo muito violento. A galera tá agressiva, tá levando ao pé da letra. Outro dia, a Bia Miranda, a neta da Grete, que teve uma desavença com a Tati Zaki, falou que se ela fosse expulsa por uma possível agressão a Tati Zaki, que ela mesmo ia bater até matar. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês dar uma olhada. Até hoje, Daiane Bezerra, a irmã de Deolane, que está participando da Fazenda 14, surgiu nos stories em um vídeo atirando em fotos da rivais da irmã Deolane Bezerra em A Fazenda 14. A também advogada publicou nas redes sociais um vídeo dela atirando com a arma de Aisoft em fotos de Delbra Buqueque, Kerline e Tati Zaki. No vídeo, Daiane diz, gente, essa casa aqui, o povo é perigoso, viu? Apontando para o estande de Aisoft. Logo depois, ela publicou um vídeo atirando nas rivais. Ah, galera, mas é Aisoft, mas tudo bem, não é uma imagem violenta, né? Não é um tanto agressivo, também foi uma brincadeira da neta da... Uma brincadeira não, uma forma distraída de dizer que iria bater até matar, mas são palavras pesadas, né? Então, galera, o filho da Deolane, o Kaique Bezerra, também publicou vídeo com os alvos na web, mas apagou os registros. Apesar disso, né, os internautas que, não perde tempo, foi lá rapidinho, resgataram os vídeos e publicaram nas redes sociais. Na legenda, estava escrito o seguinte, galera, adivinha quem é? E tinha três fotos que são, a gente já sabe que as possíveis rivais, né, as possíveis não, são as rivais mesmo da Fazenda de Deolane lá, né? Que é a Débora, é a Kerline e também a Tatisaki. Nos stories, né, de Kaique, ele mostrou os alvos e gritou pra tia. E aí, tia, vamos acertar no alvo? Ela responde, vamos. E em seguida, ela pede para os sobrinhos atirarem no rosto da Kerline, né, galera? E ele ainda publicou uma frase lá na sua rede social. E aí, a mira tá boa? Galera, o que é que vocês acharam desse vídeo, galera? Vamos deixar aqui pra gente ver, eu vou tentar botar uma música no fundo pra poder não perder os direitos do vídeo, né? Com o áudio dele lá pra vocês verem como eles estão se divertindo com essa atitude que expressa um pouco de violência, na minha opinião. Mas e vocês? O que é que vocês estão achando, galera? Deixa no vídeo. Olha o alvo. Bantia, vamos acertar o alvo? Vamos! Vai, Kaique, vai, querine, querine, tem brilho na cara, bora, bora. A paz não tem que fazer. Toma, toma, toma. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto